Olá, boa noite, eu sou a Elisato, seja muito bem-vindo a mais uma aula ao vivo. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, eu fico muito feliz. E, gente, no final eu vou responder suas dúvidas somente pela página de transmissão. Então, coloque lá seu nome, e-mail e sua pergunta, que eu vou responder as dúvidas de vocês. E o que não dá tempo, a gente responde durante a semana, tá bom? Mas, gente, eu respondo todo mundo, certo? Podem mandar suas dúvidas. Gente, como o mundo tá cheio de distrações, desconectem-se, por favor. Se desliguem de Face, de Insta, de tudo. A gente tem tantas distrações hoje, né? De passatempo. Mas desconectem-se, por favor. Porque já que você tirou esse tempo pra estar aqui, fica aqui comigo. Porque hoje eu vou te ensinar o Speaking pra você pontuar no IELTS, tá bom? E por quê? Pra quê que você precisa pontuar no IELTS? Qual que é a pontuação que você precisa? Você vai fazer o IELTS Academic ou o IELTS General Training? Me contem, por favor. Vamos dar mais uns minutinhos aí pra todo mundo chegar. Pra todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Adoro quando vocês estão aí. Então, cheguem, por favor. Aconcheguem-se em papel e caneta na mão. Na mão? Na mão. É aula de Speaking. Mas vocês podem fazer anotações úteis pra vocês lembrarem na hora de estudar pro Speaking do IELTS, tá bom? A parte de Speaking é igual, tanto pro Academic quanto pro General. Então, me contem, pra quê que você quer pontuar no IELTS? Você tá descontente financeiramente com a sua posição atual no mercado de trabalho? Você sente que a sua carreira não tá no nível que você gostaria que tivesse? E pior que isso, você tá se sentindo pessimista em relação a melhorar a sua situação profissional e financeira nos próximos cinco anos? Você vê as ofertas no mercado de trabalho com condições, no máximo, iguais à sua? Ou seja, você não vê uma perspectiva de melhora pra sair da sua posição atual, dar um salto na sua carreira e dobrar seu salário? Sabia que existe uma solução pra você transformar a sua vida? Gente, um país onde você pode construir uma carreira de sucesso profissional e financeiro. Onde você pode ser muito bem pago, com um salário que proporcione conforto, qualidade de vida, tranquilidade financeira pra você e pra sua família. Um país como Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Você já se imaginou morando num país desenvolvido, com uma economia sólida, que ainda tá crescendo muito e precisa muito de mão de obra qualificada a estrangeira? E por isso recebem os estrangeiros qualificados, que querem se qualificar, de braços abertos. Inclusive, existem programas de imigração pra profissionais qualificados. Pra isso acontecer, qual que é o primeiro passo, por onde começa, pontuar no IELTS. É isso aí, gente. Não tem jeitinho brasileiro. Tem que conseguir a pontuação exigida no IELTS. Seja pra sua pós-graduação, pra sua graduação, pro seu Express Entry, pra fazer um profissionalizante, um técnico, IELTS. Não tem por onde fugir. Então, vamos estudar, né? Já que não tem chororô, não tem mimimi, tem que estudar. Vamos estudar. Lembrando que essa semana é uma semana super especial, porque estamos na nossa Semana do IELTS. Onde, ontem, você recebeu o seu segundo vídeo, que eu preparei com todo carinho. Onde eu ensino passo a passo de como conseguir a pontuação que você precisa no IELTS. Lembra de assistir. Coloca lá nos comentários, embaixo do vídeo, o que você achou do vídeo. Seu feedback é muito importante pra mim. Então, assiste lá e me conta, tá bom? Vamos pro speaking? Vamos hoje falar sobre neighborhood, né? Então, eu vou fazer a pergunta do examinador e vou dar algumas possíveis respostas. Vou colocar na tela pra vocês também, pra vocês verem, lerem, né? Mas eu quero que você faça esse exercício comigo. Que você leia em voz alta. O speaking, gente, não tem jeito. Sabe quando você vai correr, ou quando você vai fazer exercício, ou quando você vai fazer alguma coisa? Não tem que se aquecer antes. O speaking é a mesma coisa. Então, no dia da prova, antes de ir pra prova, se você for tomar banho, já começa a falar inglês. Fala sobre você, onde você mora, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua neighborhood. Fale em voz alta. Não adianta só pensar. Se você só pensar, você vai estar aquecendo sua mente. Mas você precisa aquecer a sua voz, soltar os lábios, soltar a língua, tá? Então, falem em voz alta. Fala no banho, fala no espelho, fala indo pra prova, no carro, no olho, onde for. Fale em voz alta. Tem problema que as pessoas acham você um pouco estranho. Que fala sozinha na rua. Não dá nada, não. É por um bom motivo. Um ótimo motivo. Tem que se aquecer, tem que falar. Então, vamos praticar. Eu quero que vocês falem em voz alta. Aí, enquanto vocês assistem a aula, combinado? Então, vamos lá, gente. Describe your neighborhood. Uma opção de resposta. I live in a quiet neighborhood in the north of Vancouver City. Fortunately, there are plenty of public facilities in our neighborhood. Such as parks, cultural centers, and libraries. Ok? Start descrevendo a sua neighborhood. Certo? Gente, enquanto vocês estão conversando com o examinador, fazendo a entrevista, vocês podem dar uma pensada, né? Claro, quando tem esses... Claro, vocês não precisam sair disparando. Vocês não precisam disparar a falar tudo de uma vez. Então, vocês podem dar aquela pensada. Não muito, porque senão parece que você não tem vocabulário. Você está procurando vocabulário. Mas você pode dar uma pausa. Principalmente quando você quer dar uma resposta mais completa. Cuidado com respostas completas. Fiquem no assunto. Não comece a falar, se empolga, vai mudando de assunto. Quando você veja, já está em outra parte. Não adianta também decorar respostas prontas. Fica muito evidente que você vai acabar perdendo pontos. Então, respondam o que o entrevistador perguntar. Com calma, com tranquilidade, sem pressa. Falem num ritmo legal, nem devagar demais, nem rápido demais. Apenas falem. E se tiver essas pausas de... What else? Não tem problema. Tá bom? Olha a outra. I live in a neighborhood which is quite close to the city center. It's so convenient for shopping. There are many shops, restaurants and a variety of business. Ok? Então, vários tipos de respostas. Outro. Então, se o examinador perguntar. How long have you lived there? How long have you lived there? I have lived there since I was 10. For about 18 years. Outra possível resposta. I have lived there since 2003. Ok? Outra pergunta. Dá pra ir pra... Sobre neighborhood. Have you noticed a lot of changes during that time? Yes. I have witnessed a lot of changes beyond recognition. It's a much nicer place to live now than it used to be. Also, over the last few years, the municipality of our city has planted trees everywhere. It's much greener now. Above all, the transport facilities of our area have been considerably developed. Outra resposta mais curtinha. Mais econômica. Not really. Unfortunately, our neighborhood has been kind of overlooked. Ok? Então, gente, as respostas não precisam ser as mais compridas. O que não pode ter de resposta, por exemplo, se o examinador pergunta. How long have you lived there? Ten years. Né? Dá uma incrementada. I have lived there since I was 10. Or I have lived there since 2003. Ok? Então, respostas completas. Mesmo que não sejam tão longas. Certo? Olha a outra. Do you like the place where you live? Absolutely. The main reason is that it's right in the heart of the city and whatever I need is just outside the door. Certo? Outra possibilidade. Oh, sure. We live in a quiet neighborhood. There's no noise at all. More importantly, neighbors are very nice and friendly. Not very much. The reason is that, unfortunately, some of our neighbors are inconsiderate and noisy. Sua vez. Me contem. Falem sobre onde vocês moram. Do you like the place where you live? Como você responderia essa pergunta? Out loud. Voz alta. Do you like the place where you live? O que não pode responder sim ou não? Yes, because. No, because. Ok? Give reasons for your answer. Como você responderia? Do you like the place where you live? Ok? Responderam? Voz alta. Então, vamos lá. What do you think your neighborhood is missing? Ou, what do you think your area is missing? Para vocês, hein? O que que falta aí perto da casa de vocês? Mas vocês sentem falta de ter perto de casa. Quando vocês têm que ir e falar, ai, que preguiça. Ai, é longe. E aí, eu acho que a gente tem que ir para você. O que você acha que o nosso neighborhood is missing? Possibilidades de respostas. A community center, I think. Alternative answers. A medical center, unfortunately, there's no hospital in the immediate vicinity. What about you? What do you think your area is missing? Estão respondendo em voz alta? Alguém já veio checar com quem vocês estão falando? Vamos para o próximo? What are your neighbors like? Essa é boi, hein? What are your neighbors like? Exemplos. We have good neighbors. Most of them look out for each other and are always willing to help. In other words, there is a sense of belonging in our neighborhood. Outro, generally speaking, the people who are living in our building are warm and friendly. Olha essa! Que horror! Quem se identifica? Noisy, gossipy and selfish. With neighbors like that who need enemies. Alguém se identifica? What about you? What are your neighbors like? Tell me out loud. Gente, falar é diferente de pensar, ok? Então tem que falar, tem que soltar a voz. Você pensa, pensa, pensa quando vai falar. Sabia quando eu estou preparando a aula de vocês? Às vezes eu estou fazendo, lendo só e não passo falando em voz alta, enrosca. Sabia? Tem uma palavrinha e a outra sempre enrosca. Então, quando eu leio em voz alta, não enrosca. Até já percebo os pontos de atenção. Então acostumem-se a falar em voz alta, certo? No máximo que eu vou achar é estranho, né? Mas não tem problema não. Vamos lá? Continuando? Dependendo aí da resposta de vocês. How would you describe a good neighbor? How would you describe a good neighbor? Olha alguns exemplos de respostas. In my opinion, a good neighbor respects the rights of other neighbors and possibly makes contributions to the development of the neighborhood. Development of the neighborhood. Outra. To my view, a good neighbor is helpful, considerate and caring. What about you? How do you think, how would you describe a good neighbor? Do you have a good neighbor? How would you describe him or her or the family? Tell me out loud. Outra. Sobre neighbors tem bastante assunto, né? Dá pra falar bem? Dá pra falar mal? Dá pra descrever o vizinho perfeito? Como é o vizinho perfeito pra vocês? Agora eu vou trazer um outro assunto aqui que dá mais pano pra manga ainda. Que são os hobbies. Likes e dislikes. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Tem tempo livre? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Vamos falar sobre isso? E aí tem muitas possibilidades. Mas muitas. Tá? Então vamos falar um pouquinho. Primeiro, vamos você. What do you usually do in your free time? What is your favorite pastime, hobby? And why? Fala aí, me contem. E aí eu vou colocar alguns exemplos, alguns muitos exemplos na tela, porque é um assunto que dá pra falar muita coisa, pra abrir bastante, né? Mas me contem aí. What do you usually do in your free time? What is your favorite pastime? Why? Tell me. Vamos lá? Alguns exemplos de como esse assunto é amplo e dá pra explorar bastante? Porque você pode falar de esporte, pode falar de coisas que você coleciona, pode falar de coisas que você gosta de fazer, que não é a sua profissão, mas você gosta. Então vamos lá, alguns exemplos de respostas. Já deram a sua? Em voz alta? Então vamos lá. I'm so busy that I can hardly make any free time. If I ever had free time, would probably do many different things to fill my spare time, including playing sports, listening to music, and going out with my friends. Quero que vocês me contem depois, como que é o tempo de vocês? É equilibrado? Entre trabalho, você, né? Cuidar de você, da sua saúde, da sua família? Ou é desequilibrado? Só trabalho, trabalho, trabalho? Me contem. Vamos lá. Alternative answers. Well, I have lots of interests, but I'm mainly interested in reading books. Well, I do a lot of things in my spare time, but mostly I listen to music, classical music. It puts me in a good mood. Outra. I'm an avid reader. I spend my free time catching up on studying my university books. In my view, it's important to spend time productively. Mais um. Well, I am fond of photography, especially landscape photos. It's great fun. Mais exemplos de respostas para hobbies. My favorite hobby is painting. I love colors, and I do some oil and water colors in my free time. It's a hobby that I get absolutely engrossed in. I usually lose track of time and paint for hours. I particularly like to do landscape. It's great to be able to capture a scenery on your canvas. Outra, mais curtinha. I usually do crossword puzzles in my free time. Mental activities help sharpen memory. True. I do various things in my spare time, but cooking is my passion. I took a cooking class just two months ago. Who enjoys cooking? Vamos lá. I do various things in my spare time, but... Oops. To be honest, all my friends say that I'm a real mouse potato. Perhaps I am, but you can call me a movie buff, too. I spend lots of time surfing the internet looking for film reviews. Já ouviram essa expressão? Mouse potato? Mouse potato são aquelas pessoas que ficam muito tempo no computador e não têm um estilo de vida muito ativo. Fica só no computador. A expressão é mouse potato. E movie buff, que a gente usou aqui também, é quando alguém é viciado em filmes e vai muito ao cinema. Como é que eu acho que, né? Menos cinema, mais Netflix. Mas movie buff, tá? Então movie buff, mouse potato, ficam duas expressões aí pra vocês conhecerem. Certo? Outras opções de respostas de hobbies. What do you like to do in our free time? I love hiking. I belong to a hiking group. We go to different places almost every weekend. It's not an expensive leisure activity and you don't need much equipment for it. All you need is a pair of hiking boots and strong legs for walking. It's a great way to keep fit and healthy in this way. Who enjoys hiking? I go rock climbing for fun. I love its challenge. It's thrilling. Outra. I have itchy feet. Já ouviram falar disso? I have itchy feet. Just want to travel to different places. You can always learn a lot when traveling. Outra. I usually go camping with my friends if the spirit moves me. My favorite camping destination is an area which is amazingly lush and green. You know, camping allows me to get away from stress and preoccupations. Who enjoys camping? I love anything that involves being active and being outdoors. I usually go walking in my spare time. I think walking is a great way to decrease daily stress. Olha a outra. I am a bird of passage. A real outdoor time. I never ever stays indoors. I usually spend my free time outside enjoying the nature. Sometimes I do need R&R to let my hair down. Tem duas coisas aqui. Eu coloquei ali pra vocês. I do need R&R. Rest and recreation. R&R. To let my hair down. O que isso significa? Let my hair down? Eles usam essa expressão de let my hair down. Ou let your hair down. To allow yourself to behave much more freely than usual and enjoy yourself. Então, é uma forma de... Uma expressão para aproveitar, relaxar. Tá bom? Então, let my hair down. I have a fondness in gardening. Maybe you'd like to know why. To me, gardening is a great way to spend quality time, develop patience and relieve stress. It also gives me physical exercise and I feel rejuvenated while gardening. Mais um. I'm a real fitness freak. I go to the gym to work out... I go to the gym to work out almost every day. I do different kinds of exercise. It refreshes my body and mind. E aí, eu vou colocar mais alguns mais curtinhos para vocês terem uma ideia geral e como você pode variar quando falarem sobre hobby. Normalmente, quando você pergunta sobre hobby, a gente fala, ah, I like to read, I like to go to this movie. Olha o tanto de coisa que dá para abranger quando a gente vai falar de hobby. What do you do in your free time? Dá para ir para esporte, para passeias, para esporte de fim de semana. Enfim, tem tudo isso de opção. Ok? Vamos lá. I'm a fitness fanatic. I work out every day for a couple of hours to keep fit and to keep my spirits up. I go running with friends on alternate days. In a job that is largely sedentary, it's important to stay physically healthy. Mais um. Well, in winter, I usually go skiing. And in summer, I tend to go outdoor swimming. Such leisure activities help us cope with mechanical life. I'm a keen swimmer. I love swimming and lazing by the pool. It's so relaxing. Vocês estão percebendo como não precisa ser uma resposta gigantesca? Pode ser uma resposta mais curta, mas muito eficaz, muito eficiente. Que você dá uma variada no vocabulário e responde exatamente o que o entrevistador está perguntando. Ok? I'm crazy about skiing. In fact, I'm a ski instructor and give lessons. I first went with my father when I was 10 years old. And I've been skiing ever since. I'd recommend anyone to go for it. Did you ever ski? Vocês já eskiaram? Ou andaram de snowboard? Quando vocês estiverem lá no Canadá, vocês me contem como foi a experiência, tá bom? No Canadá, na Austrália, Nova Zelândia. Todos os países têm estações de esqui para vocês se aventurarem. Vamos lá. Well, I'm very sporty, but my most favorite sport is table tennis. I would play every day if I could, but, well, I usually end up playing about once or twice a week. In my spare time, I participate in community service activities. It helps me meet people from all walks of life, thereby help to develop my interpersonal skills. I'd rather indoor hobbies, like doing crosswords, playing chess, and so on. You know, doing such things helps me concentrate better. Mais um. I am keen on DTY activities. Fazem ideia do que é DTY activities? Eu coloquei para vocês na tela. Ah, tá aí, do it yourself. I love repairing, decorating, and things of the same kind. I think it's a very good hobby for those who want to make the best use of their time. Who enjoys that? Vamos lá. I love playing the piano, I really do. I'm pretty good at it. I can pick up a tune instantly on the piano. Playing the piano gives me a sense of peace. There is no hard and fast rule on how I spend my leisure time on weekends. I do things as they come. Sometimes I go out with my friends, and sometimes I just flip through magazines to fill my free time. Mais uma. I'm into collecting antique furniture in a big way. In fact, my collection is my most treasured possession. I'm even thinking of turning it into my job. It would be quite a lucrative business. I collect coins for pleasure. To me, coin collecting is a great way to learn about history and culture of other countries. E aí, vocês colecionam alguma coisa? O que vocês colecionam? Me contem. Alguém faz coleção de alguma coisa? Acho que a única coleção que eu faço é de imã de geladeira. Para cada lugar que eu vou, para cada cidade, país diferente, eu trago um imã de geladeira. Me contem qual que é a coleção de vocês. Vamos lá? I really take pleasure in collecting stamps. You know, I took up this hobby when I was a school student. In a word, my stamp collection is my pride and joy. For me, it brings back lots of good memories. Pode esperar um pouquinho, Fernanda, isso aqui. Olha isso! I'm a flat list. Vocês vão ouvir essa palavra? Flat list. I've been collecting stamps. A stamp collector is a flat list. For five years, I also collect postcards and coins from all over the world. I've made loads of new friends through this hobby. E aí, vocês mudariam sua resposta de alguma forma? Depois desse monte de ideias, de respostas diferentes sobre hobbies, sobre o que fazer no tempo livre. Vocês mudariam? Então vai, mais uma. Diferente da que você deu assim que eu perguntei. O que? O que? O que? What do you do in your free time? What's your hobby? Your passion? Tell me. Out loud. Então, fiquem pensando. Aprofundando. Pronto? Responderam? Diferente? Legal. Então vamos lá. Aprofundando a pergunta. Então pode ser o que for que vocês colecionem ou não. Vamos lá. Why have you chosen stamp collecting as your hobby? Ou whatever is your hobby, ok? Why have you chosen whatever collecting as your hobby? Tell me. Out loud. Fala em voz alta. Não se importem com quem está por aí na sua casa ou no seu trabalho. Respondam em voz alta. Faz toda a diferença, ok? Deixa eu dar um exemplinho de resposta com stamp collecting, ok? Stamp collecting is a hobby which provides enjoyment and education. When you collect stamps, you can learn more about the world. One more point is that you can meet new friends through your hobby. It also helps me have a common interest with others. Most importantly, this hobby teaches me some sort of self-discipline and how to be organized. It's a good exercise, actually, huh? Outra. I consider stamps as works of art, colorful, well-printed, and well-designed. Stamp collecting is a good way to increase general information about other countries. Ok? E aí? Do you belong to a health club? I don't, actually. What about you? Do you belong to a health club? Olha alguns exemplos de respostas enquanto vocês formulam de vocês. Yes, I do. I am a member of a health club. I go there every other day. Outra. Not at present, actually. My health club membership is up. I should renew my subscription. What about you? Do you belong to a health club? Let me know. Out loud. Essa... Tava louca pra ouvir as respostas de vocês. What was your childhood hobby? What was your childhood hobby? Vou dar as respostas enquanto vocês pensam. Well, I use it to paint. Actually, I still do. I have some paintings in a gallery right now. Outra. I used to collect stamps when I was a kid. I used to collect cars. Small cars? Toy cars? Yes. That was my collection. What about you? What was your childhood hobby? Tell me. Out loud. Did you have a favorite game when you were a child? Did you have a favorite game when you were a child? Lots of, right? Vamos lá. Sure I did. My favorite game was chess. My grandfather taught me how to play. In my view, childhood is the most formative period of life. Outra. Oh, sure. I was very naughty when I was a kid. A ball of fire, really. I was fond of playing hide and seek. It was always a lot of fun. My friend and I used to play almost every day. Mais um. Yes. I have vivid memories from my childhood. I used to play board games, yo-yo, and kite flying. What about you? Do you have a favorite game when you were a child? What was that? Tell me. Tell me about it. Coloquem detalhes. Qual que era esse game favorito? Com quem que vocês jogavam? Quando? Com qual frequência? Tá? Coloquem detalhes. Pois é. Curiosa. Me contem se alguém aí da sua casa já se achou estranho. Já perguntou com quem que você tá falando. Pode falar que é comigo, tá bom? Ah, tô falando com a minha teacher. Vamos lá. Ah, tem mais um exemplo. Yes. To a great extent. I'm a real art lover. Ah? Não, desculpa. Tá na tela, gente. Tá tudo certo. Mas vamos lá. Do you like visiting art galleries? Por que? Por que não? Por que? Do you like it? Tell me. Do you like visiting art galleries? Posso ver as respostas enquanto vocês pensam. Yes. To a great extent. I'm a real art lover. From my perspective, museums have an important role in preserving our historical heritage. Yes, especially painting exhibitions. A picture is worth a thousand words. Yes, a lot. They are certainly a cultural value. But I rarely go to such places these days. I'm more involved with university exams. What about you? Do you like visiting art galleries? Why? Tell me out loud. Não fiquem só pensando na resposta. Vocês entenderam, né, gente? Por que não só pensar na resposta? Deu pra entender? Quando você pensa, você está lendo. Você está aquecendo só a sua mente. E quando você fala, você está, de fato, treinando seu speaking. Ok? Então, não adianta vocês estudarem para o speaking só pensando. Aliás, um jeito bem legal de estudar é você gravar a sua própria voz. Pega o WhatsApp, manda pra você mesmo. Se você não quiser baixar mais um aplicativo no seu celular, pega o WhatsApp e manda pra você mesmo. Quando você digita seu número lá, você consegue mandar pra você mesmo. E aí você ouve. Eu sei que é estranho. É horrível ouvir nossa própria voz. Sai diferente. Parece que não é nós, né? É exatamente aquilo, tá? Que as pessoas ouvem. Mas gravem e ouçam. E vejam como que está a sua pronúncia. Está dando pra entender. Como que está o ritmo da sua resposta. Ouçam e se avaliem. Tá bom? Que daí assim você vai improving o que precisa ser melhorado. Certo? Então gravem a própria voz. Ouçam e se avaliem. Que vocês vão ver como que é legal. Ou não. Não, estou brincando. É legal assim. Tá bom? Dá pra improve. Mas dá. Se vocês conseguem perceber. Se dá pra entender o que você fala ou não. Às vezes você está falando e parece que tudo certo. Aí quando você vai ouvir, você vai falando, nossa, está tudo pra dentro. Tá? Então gravem a própria voz de vocês. Que vocês vão ver como o examinador vai ouvir você no dia da prova. Ok? É um ótimo exercício. Vamos continuar? Como é que você vai para um parque de amizade? Eu amo parques de amizade. Eu não sei. Uma vez em seis meses ou so. Outra. Não. Infelizmente, eu estou muito ocupada com o meu trabalho. E você? Como é que você vai para um parque de amizade? Nós temos alguns parques no Brasil, não é? Como é que você vai para um parque de amizade? Outra. Gravem aí. A voz de vocês. Você gosta de ir para um parque de amizade? A voz de amizade é um parque de amizade é um parque de amizade para todos os membros da família. Ou, em tantos lugares, promovem os outings de amizade. A 101. Vocês já ouviram essa expressão? A 101. Básico. Fundamental. Tá? Você pode ver bastante, encontrar bastante nos colleges. Falando de alguma matéria. Ah, MES 101. Temática básica, matemática fundamental. Ok? 101. Eu sento em um, mas se falar número por número. 101. Certo? Alternative answers. Very occasionally. Once a year, maybe. No, I don't. You know, such places are usually crowded. I'd much prefer natural places. Where can I enjoy this scenic beauty? Your answer. Your answer. Aqui está bem? Vamos lá. Your answer. Do you like going to amusement parks? Why? Why you do? Why not? Tell me. Out loud. Gravem a voz de vocês. Gente, o speaking é prática. Tá bom? Outras coisas que podem ajudar no seu speaking. Ler textos em voz alta. Repetir. Você está, sei lá, assistindo uma série que você gosta. Sem legenda, obviamente. E aí você pode repetir as frases e expressões que você está ouvindo. Ler em voz alta é o mais fácil, né? Porque texto tem um monte. E aí, quando você estiver estudando mesmo para o IELTS, pegando as questões, lê em voz alta. Tá? Que daí você está treinando, vai soltando. Não se preocupem que saia perfeitamente. Que saia sem nenhum errinho. Desencane. Esse perfeccionista... Nossa senhora, acontece isso. Esse perfeccionismo acaba atrapalhando. Tá? E aí você pensa demais e fala menos. Ou fala travado, sem fluência. Tá? Então não pode ter vergonha. Vai falando. Errar? Todo mundo erra. Até os nativos enroscam, falam errado. Tá? Então, desencana. Tem que falar. Tem que falar bastante. Fala em voz alta. Não fique se preocupando com a pronúncia de cada palavrinha. Vai falando. O que vocês estão estudando. Quem está estudando para o IELTS ou quem está acompanhando aqui as aulas. Estuda as quatro habilidades. Então você está falando. Está saindo errado. De repente você ouve em outra aula. Fala. E se corrige. Vai se corrigindo com o tempo. Tá bom? Mas se você não falar. Você não vai falar nem errado. E aí quando você for falar na prova. Ou você trava. Ou vai sair o errado. Aquela primeira vez. Você nem está processando direito as palavras. Tá bom? Então prática. Speaking é prática. Tem que falar bastante. E quem está aí com prova marcada. Quem está indo para a prova. Tem que aquecer. Tem que aquecer. Não só a mente. Mas a boca. Tem que falar bastante. Então quando estiver indo para a prova. Já vai falando. 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 Fala sobre você. Conta sobre sua vida. Sobre sua casa. Onde você mora. Sua vizinhança. Vai falando. Não é para lembrar. Nem decora a resposta. Mas para ir aquecendo. A mente. E a boca. Certo? Gente. Então você que quer conseguir a pontuação exigida no IELTS. Para emigrar. Para Canadá. Para Austrália. Para Nova Zelândia. São países incríveis. Que precisam de mão de obra estrangeira qualificada. Onde você pode ter uma carreira de sucesso. Trabalhando no que você gosta. Ganhando salário que te dê estabilidade e tranquilidade financeira. E ter a sua vida transformada. Continua comigo nessa semana. Super especial. A nossa semana do IELTS. Que amanhã eu vou enviar no seu e-mail. O penúltimo vídeo da semana. Da nossa série. E onde eu vou te mostrar. Como se preparar de forma rápida. E eficaz. Para conseguir a sua pontuação no IELTS. Tá bom? Atenção. No sábado. Às três da tarde. A gente tem uma super aula. Ao vivo. Onde eu vou responder um monte de dúvida. Que a gente está recebendo aqui. Sobre o IELTS. Sábado. Três da tarde. Você tem encontro marcado comigo. Não pode faltar. Tá bom? Não perca. Inédito. Aula no sábado. Super especial. Para a nossa semana do IELTS. Espero lá. Thank you very much. Beijo. E te vejo no sábado. Às três da tarde. Até lá. Tchau.